Bem, irmã? Tá pronto? Então fala lá. Natália! Estamos aqui fazendo um clipe pra você, né? Estamos com muitas saudades de você. Você faz falta aqui em casa. E queria mandar um beijo pra você, desejar um feliz aniversário. Que tudo esteja correndo muito bem com você. Que você aprenda bastante aí. Que você seja muito feliz. Fala, Mati! Saudades! Adorei o cartão. Eu te desejo a felicidade, muitos anos de vida. Que você aproveite bastante seus estudos aí. Conheça bastante gente. Tire muitos frutos. Seja muito feliz. Compre um presente pra gente. Tem que gastar muito dinheiro do pai. A gente espera aqui, Manu, que vem. Isso mesmo. Natália, mãe, tô morrendo de saudades de você. A mãe ama muito, muito você. Quero mesmo que você seja muito feliz. Você esteja aproveitando, curtindo, passeando, conhecendo pessoas novas, lugares novos, coisas novas pra sua vida. E a gente tá aqui morrendo de saudades da sua risada, da sua alegria. Você faz muita falta. Então, a gente só compensa isso sabendo que você tá bem aí, que você tá curtindo bastante aí. Então, aproveite, estude bastante, faça valer todo esse tempo que você tá aí e curta bastante. Tá bom? Um beijo. Eu tô tentando estudar. Eu amo muito você. Eu amo muito você. Um beijão, 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 beijão. Um beijão, beijão, beijão. Tchau. Um beijão, 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 beijão.